Olá pessoal, vamos mais um Goom of Booms. Dessa vez vamos ver se a gente conseguimos chegar ao nível 33, falta pouco ali ó, só um pouquinho, vamos ver, eu preciso fazer algumas coisinhas primeiro né, que nada, vamos para a batalha, para chegar ao nível 33 tem que fazer muito pontos, e o vídeo não ficar muito extenso né, afinal no nível 34 já voltei a porca, só que me falta dinheiro, nada é perfeito né, vamos ver como ficou, opa, se embora, vamos, 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 eu gosto desse lado, mas infelizmente eu tenho que matar, matei, 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 morri, morri, safado me matou, vamos de novo, point A is under attack, vou por dentro aqui ó, tem um ali ó, tem um ali, tem um ali, ai, 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 matei, headshots, haha, tiro na cabeça, ali, ali, olha, ali, de novo, ih, me mataram, mas eu matei na cabeça, tá bom, vambora, mas eu matei dois, vambora, 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 essa arma, não, não, é meu, é meu, ah não, cheguei tarde, vou dar a volta aqui, peguei, 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 me mataram, me matar com a patrulheira, que coisa, vamos de novo, paf, paf, vou de frente, vou pra valer agora, vem cá, volta aqui, volta, me mataram, eu vou matar ele, matava só um pouquinho, ai, que eu existe, que eu existe, que eu existe, mataram o miserável, eu quase matei, não, que era a patrulheira, quem é que tá me atacando, nossa, desse monte de gente, eu peguei só um, me roubaram o stand kill, povo ladrão, vamos por aqui, deixa eu curar um pouquinho, me mataram, é o mesmo cara, dá para ter o mesmo cara, não vou deixar barato, não vou deixar barato, eu vou matar, eu vou, eu vou, cadê, cadê eles, vou dar a volta por trás aqui, ai, eu vi um escondendo ali, peguei por trás, peguei por trás, eu assisti, ai, ai, esse povo tá muito ladrão, assim eu não vou fazer muitos pontos, vamos cá, me mataram, tava quase, tava quase, vou por aqui agora, vem, vamo, 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 eu vou pegar vocês, eu vou pegar vocês, eu vou pegar vocês, eu vou, ali, vou dar a volta aqui, me mataram, eu não resisti, agora eu vou matar, eu não resisti, vou matar ele, não, matei ele, não, mataram, ele era meu, ele era meu, ele era meu, Ah, povo miserável, é meu, 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 matei nenhum, só ganhei assistência, não, isso não vale, vou lançar a granada, a granada, não matei, ah, que triste, é, eu queria mostrar um espetáculo de animação, só vou mostrar um espetáculo de perdição, acabou, vamo ver o que virou essa partida, comecei bem, comecei bem, bem mal, bem mal, bem mal, tá bom, vamo lá, o que que isso me deu de ponto, deu nada, vamo lá, gente, deixa eu ganhar de vocês, eu preciso, eu preciso ganhar pra chegar no nível 33, 33, pátio? Ah, ah, bora, Dom uns buginhos estranhos,… tá acontecendo, Ele não viu que eu estou atacando ele. Matei! Boa! Porca! Não! Eu troquei pela porca. Não, não era porca não. Era... Ah, esqueci o nome dela. Subiram lá em cima, foram atrás desse. Bom, já que não tem ninguém aqui, deixa eu dominar o ponto. Isso, opa! Ah, não! Esse povo está muito mal. Assim nós vamos perder de lavada. Não é coisa, eu vou caçar a gente e matar isso? O que é 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 isso? Um... O que é isso? Aqui é isso. Matei um, mas me mataram, vamos lá de novo, ai quando to conseguindo pegar isso de perto eu vou de longe, na surdinha aqui ó, cadê ele? Cadê? Hum, peguei um, peguei outro Acertei Ilha Paradisíaco, Ilha Paradisíaco é muito ultimo de novo Oregon Vamos, 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 vamos Bate de novo Sabe que eu criei ilha Paradisíaco, né? Vamos ver se essa aqui vai ser, se essa minha aqui vai ser melhor do que a outra E eu já morri Eu só pego um revanche Double kill, double kill, double kill Matei os dois de granada, matei os dois de granada, deu double kill, double kill, double kill Mas quando a gente faz um triple kill é perfeito CREDO CREDO O atras daquele lá E tem um atrás de mim também Eu sabia que ele estava atrás de mim, mas não adiantou, ele ainda me matou Vamos lá, vamos continuar Tem um aqui, ó Hahahaha Te achei Eu vi você se escondendo Você me viu escondendo Hahahaha Uhuuu Double kill Tô nem com muito, deu double kill Ponto Point C capture Point C capture Mas que coisa Faltava só um tiro Acabou Acabou Essa partida Opa Primeirinho Olha, olha, olha Primeirinho Podia ter um duplicar aqui, né E não é que tem? Carrega, duplicar Carregou Uhuuu Uhuuu 358 por 440 Muito bom Agora falta um pouquinho aqui, gente Vamos lá, mais um pouquinho Mais um pouquinho Chega ao nível 33 Batalha Complexo rural Complexo rural M вот Aqui Matei 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 Vou voltar. Vou voltar lá, vou voltar lá mesmo, vou voltar Falta um tiro, só um tiro, só um Agora o safado vai morrer, para outro Tem ninguém aqui, eu vou atrás, eu vi que ele veio para cá Eu vi que ele veio para cá, e eu estou atrás dele Peguei uma arma boa Que o assiste Mataram ele Está me acertando de longe Opa, é daqui que estão Não, então não é aqui Eu vim para o lado errado, eu escolhi o lado errado Eu escolhi o lado errado Que coisa triste Vambora Nada de lamentações Point C está sob ataque Alguém está me atirando Hahahaha Opa, é daqui que eu vi Eu vi, eu vi Me tomaram Tem uma ali Hahahaha 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 Double kill Double kill Me pararam Me pararam Um Dois aqui Três aqui Triple kill Tem uma ali Está tudo aqui Point A está sob ataque Point A está sob ataque Matei-o Point A Não matei todos, mas matei um Vamos lá, vamos lá, corre Eu perdi eles Eu os perdi Matei-o Morri-o Morri-o Não Vamos embora Eles estão ali Acabou Coisa triste Parei último Mas que coisa Eu matei sete Matei mais que todo mundo Como é que eu parei último Me levanta mais uma bola Eu criei a ilha paradisíaco Pilarejo de novo Ilha paradisíaco Ilha paradisíaco Ilha paradisíaco é muito bom Muito bom Vamos por aqui Vamos tentar dar a volta por traidez O que é que é isso? Não deu certo Não deu certo O que é isso? Ele vai me proteger Acaptured Hahahaha Morre 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 Morreu Double kill Vou me curar um pouquinho Vou junto com você Você vira meu escudo e deixa eu matar Droga A arma que eu esqueci do nome é essa Solução Gosto dela ou não Embora este um dano muito forte Tem que fazer assim Não morre Não morre Isso 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 Tomei a Kill Doom Tomei a Kill Doom Tomei a Kill Doom Tomei Me mataram Tomei a Kill Você deixa o cara quase morrendo Ele é meu Eu Combo 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 Viu a singularidade? Estão dominando o ponto gente, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, vocês estão dormindo, é meu, esse foi tomado, independente se eu morri ou não, o que vocês estão fazendo, vocês estão deixando dominar o ponto, vocês estão deixando dominar o ponto, mata, mata, mata. O que aconteceu aí? Vocês estão deixando eles dominarem Não deixe eles dominarem, não deixe, não deixe Eu vou lá atrás deles Vamos ver se eles vão me ver Alguém me viu Mas esse aqui não me viu Ai! Aquele que me viu me matou Eu vou atrás dessa que você me viu Você me matou, eu quero revanche Eu quero revanche Eu sei que você está aqui Cadê o revanche? 5, 4, 3, 2, 1 Ah não! Acabou Sétimo lugar Teve alguém que matou 16 Nessa partida Que monstro! Ah! Completei uma aqui Completei uma missão do ouro Rolar de novo Rolar de novo Fazenda Fazenda Puxa 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 Mortei Dois E morri Puxa 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 Por que eu quero matar vocês? Não gosto dessa arma Me mataram Me tomaram a minha kill Adiantou muito de tentar com a arma de alta de longa distância não Me mataram Me mataram morre! morreu! essa é revenge, essa é o bonda prometeu, ela tem dano de fogo, mesmo depois que a gente ataca, ela ainda causa dano não morreu me mataram, me mataram, me mataram, me mataram mas isso não vai ficar assim, não vai, não vai, não vai ficar assim Morre, 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 morre Acabou Ficou assim Primeiro lugar Pena que mais perdeu, né? Uh, 220 pontos Ele é paradisíaco, é essa que eu queria É a bendita Mas que coisa Não tem ninguém ali não Vamos embora então BNCAPTURE POINT A Dois Já foi dois pro ralo Cadê? Eu vou descontar Eu vi que você escondeu Vaca louca Não tem ninguém, então vamos embora Ali, 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 ali Vai, dá, 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 dá um boquinho Deu um boquinho Não deu um boquinho Deixa eu capturar o ponto Captura é o ponto Tá bom Isso também dá ponto Você viu que aquele outro perdi por causa de captura de ponto Vou lá de novo nele 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 Eita, cala Oh, 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 oh Oh, oh, oh HAHAHAHAHAHAHAHA Ah não! A minha é a Tatano, safado. Já que vocês estão me cercando aí, eu vou do outro lado. Droga! 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 Ele está atingindo! Morre logo! Acabar Acabou Ainda joguei uma granada pra ver se eu matava ele Hum Mais um pouquinho gente Mais um pouquinho Completamos o objetivo de hoje Que é chegar ao nível 33 Canteiro de obras Vamos ver o que o canteiro de obras Nos aguarda Faz por aqui Já viro dando tiro Abri a matança Abri a matança Com a minha morte Batei um Minha encrenqueira tem 10 tiros Minha encrenqueirinha Minha encrenqueirinha Vamos passar por aqui escondidos A matança Vamos ver A matança Ah Vamos ver Acabou Eu estou Headshot Gil assist As vezes eu passo um pouquinho que eu empolgo com o jogo Aí eu acabo esquecendo de falar, de conversar Não é nada de maneira, só que eu dou uma empolgada com o jogo Nossa, coisas estranhas Vou por aqui, já que está todo mundo por lá Eu vou por aqui para tentar Matei Tem jeito de ver como é que você está Durante o jogo Aqui, se você apertar aqui, você vê Só que pessoalmente eu não gosto Eu gosto de jogar E ver E ver até onde eu vou Então, provavelmente tem gente que já matou demais Mataram o resto 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 É, acabou. Parei em segundo, ainda parei em segundo, eu não achei que ia parei em segundo não. Acho que mais uma rodada nós completa o objetivo, só mais uma rodada. Bora. Eu não esperava por isso. Ah. Quase matei. Quase, fiquei no quase. Eu não assisti. 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 Ah, eles me achou! Ah não, povo chato! Eu sei que tem gente aqui em cima... Já que não tem, deixa eu ficar. Droga! Droga! Fica escondido aí! Fica escondido! Fica escondido aí! Fica escondido! Troquei de arma para arma errada! Isso! Fica escondido! Droga! Acabou! 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 Não está tentando me matar não, cara! Primeirinho! 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 Primeiro! 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 Isso! Muito bem gente! Passei para o nível 33! Espero que tenham gostado! Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscreverem! Então... Olha que coisa boa gente! Ah sim! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí